Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Feed and Growth. E mano, eu juntei muito dinheiro e consegui comprar esse super peixe carnívoro, cara. Mano, esse peixe aqui é um dos peixes mais fortes do jogo. Ele é tão forte que ele consegue eliminar até os tubarões, cara. Só que pra isso eu preciso comer outros peixes, ficar gigantão, ficar mais forte. E aí enfrentar e eliminar os super tubarões, velho. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora dar um play e bora jogar e ficar gigantesco nesse joguinho maneirão. Mano, cadê os bichos? Já quero sair eliminando todo mundo. Esses bichinhos pequenininhos aqui, velho, não dá nem pra pegar. Ó, tem um tubarão ali, melhor não encarar o... Caraca, tem outro ali. Calma aí, mano. Eu sou muito pequeno ainda pra enfrentar os tubarões. Vamos começar eliminando os peixes pequenininhos pra ver a minha força. Ó, esse daqui foi muito fácil. Já vamos atrás do maior. É que esse daqui, ó, tiro 56 dele, velho. Já suga ele. Eu acho que na verdade eu não preciso nem morder, cara. Se eu sugar o peixe eu já consigo eliminar. Vamos indo, ó. Vamos descendo aqui no oceano, ó. Lembrando que eu tô no oceano, cara. No último vídeo eu tava no rio. Agora no oceano, cara. Tem baleia, tem tubarão, tem de tudo. Por isso eu preciso ficar muito atento no jogo. Ó, achei um monte de peixe. Vou chegar bem de boinha e sugar eles. Ó, não preciso nem morder, eu posso sugar eles. Vamos engolindo todo mundo, mano. Deixa eu dar uma mordida pra testar a minha força 77, cara. Duas mordidas eu já elimino. Mano, e se eu achar peixes da minha espécie, eu consigo caçar junto com eles. E fica muito mais fácil de eliminar os outros inimigos. Caraca, velho, é cheio de tubarão, velho. Sai fora, mano. Esses tubarão são muito fortes. Cara, e se eu tentar atacar esse cara aqui? Vou tentar. Tamo na gameplay e é pra tentar. Vamos lá. Caraca, eu tiro um monte dele. Ele é fraco. Tomara que ele não me acerte. Vou conseguir eliminar esse gigantesco aqui. Ele é gigante, mas ele é fraco. Elimina, cara. Elimina. Eliminei. Caraca, cheguei no level 4. Mano, então é assim que upa, velho. Caraca, consegui eliminar um tubarão super fraco aqui e cheguei no level 4. Então agora eu sei que se eu achar outro dele, eu consigo eliminar. Mano, caraca, ele tira muito. Ele tira muito. Ele tirou quase metade da minha vida. Então eu tenho que pegar ele por trás. Se eu ir pela frente, ele tem chance de me matar. Calma aí. Mano, suga tudo. Cara, esse tubarão me dá muito XP. Outra aqui, é lotado. E pega ele por trás, ó. Ih, ferrou. Caraca, ele tira muito. Eu tenho pouca vida ainda porque eu sou level baixo. Level 8. Cara, eu preciso ficar por aqui. Aqui que tem uns tubarões que eu faço eu upar. Aqui é o melhor lugar pra eu upar. Ó, se eu achar outro, eu acho que eu chego no level 10, cara. Caraca, velho. Eu vou passando de level, vou upando e ficando cada vez mais forte. Mano, eu tinha que achar outro. Eu tinha que achar outro desse tubarão. E também achar os caras da minha gangue. Será que acabou? Será que só tinha 3? Mano, e sempre atento porque tem uns tubarões muito fortes aqui, cara. Ó, tem que olhar pra cima, olhar por tudo, velho. Se eu achar aqueles tubarãozinhos pequenininhos, eu vou atacar. E eu tô confiante. Que isso? Uma tartaruga? Ah não, aquele lá é forte. Mano, eu acho que aquele ali é forte. Hum, tubarão martelo. E é 3, cara. Se fosse só um, eu podia atacar. Sabe o que eu tento? Ir pra cima desse daqui? Ele é melhor que eu. Foi. Eliminei? Caraca, eliminei. Eles são super fracos. Agora eu sei que eu consigo eliminar os tubarão martelo também. Mano, eu tô muito forte. Eu tô muito forte com o meu peixe carnívoro, velho. Ó, outro aqui. Ele só não é melhor que aquele outro tubarão. Já cheguei no level 10. Mano, o bom de arriscar é que a gente vai descobrindo qual que são as nossas presas. Uma mordida e eu elimino o tubarão martelo. Cara, eu tô muito grande, velho. Vamos por aqui, ó. Não vamos muito nas profundezas que tem uns bichos muito fortes. Ah, esse aqui tá lascado. Olha aqui. Eita, velho. Esqueleto de dinossauro. Que massa. Esqueleto de dinossauro. Vamos lá. Vamos descendo bem devagarzinho. E com cuidado, cara. Olha ali. Tem um tubarãozão ali, cara. Não adianta ir lá. Não adianta enfrentar aqueles tubarão. Não tô querendo morrer. Mais pra frente eu vou enfrentar aqueles tubarão. Mas agora não. Enquanto isso, eu venho e pego esse peixe aqui e elimino com um ataque. Cara. Vamos indo. E ainda eu preciso achar a minha gangue, cara. Porque eu tenho uma habilidade que eles me seguem e me ajudam a eliminar os inimigos. Só que eu não sei onde os caras estão. Eu lembro que eu nasci por aqui, né? Eu não sei onde os caras da minha espécie estão. O que é aqui embaixo? O cara da minha espécie? Não é. Mas esse aqui vai ser eliminado. Caraca, velho. Ali embaixo. O que é aquilo ali? Saga, eu morro. Vou tentar. Foi fácil. Esse aqui eu acho que dava choque. Mas eu consegui eliminar ele. O que é? Mano. Saga, eu tento. É isso aqui. Cara, vamos tentar eliminar ele. Rápido. Eliminei com o ataque. Dois, 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 dois. Caraca, mano. Eu tô muito forte. E eu achava que eu morria pra esse tubarão. Eu tô eliminando. Você é forte, amiguinho. Mano, tô ficando super confiante aqui do jogo, cara. Então vamos seguir. Ih, tem um tubarão ali. Ou eu? Acho que é minha sombra. Ou não? Que medo, velho. Não, melhor não. Aqui não. Que isso, velho? Caraca, tem um monte de tubarão em cima de mim. Calma aí, velho. Deu medo. E melhor fugir desse. Esse daqui é forte. Ou será que eu tento? Tamo jogando. Bora arriscar. Eu não lembro se é esse daqui que eu matei aquela vez. Caraca, tirei 500. Tirei muita vida dele, velho. Elimina, elimina, elimina. Caraca, levou 14. Agora eu vou tentar esse. Foi. Cuidado, só pra não levar dano. Ó. Eu tenho que chegar por trás e tentar não levar a mordida deles. Ah, esse cara é igual eu. Aí, cara. Vamos participar da gangue? Vamos formar uma gangue. Eu queria... Eu queria esse cara da minha gangue. Come aqui. Bora, rapaz. Calma, vira. Peguei isso. Ah, mano. Tiro 470 na primeira mordida. Mano do céu, cara. E esse amiguinho aqui? Cara, vira da minha gangue. Como que faz? Vou te matar também. Ah, não dá. Ah, cara. Eu achei que dava pra fazer amizade, velho. Deixa ele pra lá, então. Só sei que eu tô num lugar escuro aqui que tá dando medo, cara. Vamos sair daqui. Ou elimina esse. Nossa. Level 17, cara. Isso. Vou tentar. Cara, que escuro. Elimina. Mano, que escuro. Mano, o cara me eliminou com um ataque, velho. O tubarão me eliminou com um ataque. Que bicho que era aquele? Eu acho que era um desses daqui. Não é possível. O cara tirou 400 e pouco de mim e me eliminou. Ah, não, velho. Galera, seguinte, velho. Fui eliminado por um super peixe que eu nunca tinha visto na vida. Eu achei que era esse daqui. E não era. Me lasquei, velho. Comente aqui a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Peixe invencível. Peixe invencível. Que no caso seria eu. Daí depois, achei o cara muito mais forte que eu e me eliminou com um ataque. Comente na nossa palavra secreta. Peixe invencível. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau!